Olá pessoas, a paz e Deus com todos. Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gente, enfim, hoje eu vim compartilhar aqui com vocês sobre a emenda escolar da Kenzie e qual o valor que vamos pagar para a escola. Gente, hoje graças a Deus o Thiago está em casa, né, por um acaso. E hoje é o segundo dia de aula que foi da Kenzinha. Hoje já foi melhor. A pedra do seu sapato, né? Sim. Aí o Thiago passou muito mal, né, já sexta-feira. Passou muito mal essa noite e não foi trabalhar. Aí foi no médico, o médico falou que ele está com gastrite. Aí graças a Deus que ele ficou em casa, porque eu não teria como vir aqui sozinha. Mas vim aqui na câmara. Eu quero brincar no parquinho mais. Porque eu tenho que ver sobre as refeições da... Eu quero brincar no parquinho mais, gente. Então vamos lá bem fácil. Sobre as refeições da neném. E hoje, como ele está em casa, a gente foi buscar ela mais cedo, né? Que é 3h30. Aí nós viemos aqui para poder ver sobre a refeição dela. Que agora mudou. Tem que entrar numa plataforma. E eu não recebi o código para poder entrar nessa plataforma. Por isso eu vim aqui ver. Meu e-mail estava errado. Eu vim consertar isso. Olha ali o tamanho de gente, gente. Estava dormindo, tadinha. Dózinha, mãe. Vem. Vamos ali. Olha que bonita essas arvinhas aqui. Vamos. Dá a mãozinha para a mãe. Também deixei aí. Vou deixar uns trestinhos da gente indo lá na câmera. Vamos lá ver sobre a merenda escolar. Porque a Ementa não é nada mais nada menos do que a merenda escolar. Aqui em Portugal para as crianças. E, gente, eu achei assim, tipo, surreal. Tem uma nutricionista, né? Que faz todo esse cardápio da Ementa. Que é a merenda escolar. E eu achei assim, muito prático, né? Ter esse site agora. Que depois eu vou mostrar ali para vocês. Que você entra lá e vê o que a sua criança vai estar comendo na escola. Inclusive, eu imprimi para me colar ali na parede. Ó. Tirei impresso. Mas tem como você ver só pelo site mesmo. Só que eu não quero ficar entrando no site todo dia para ver o que ela vai comer. Então, eu imprimi para me pôr na parede. Imprimi já do mês inteiro. Essa daqui foi os dois dias da semana passada. Que ela foi, ó. Já tem aqui o que foi no dia. Inclusive, a quinta-feira que ela chegou reclamando que não comeu. Foi caldo verde. Tirinhas de peru estufadas com cogumelos. Gente, que cardápio maravilhoso. Sério. Apesar que, tipo assim, como nós brasileiros temos um cardápio totalmente diferente. Aí as crianças chegam na escola, né? E às vezes estranham um pouquinho. Mas você só no início, eu tenho certeza que depois ela vai se acostumando. Vai se adaptando, né? Aí tem um site, né? Que a gente entra para fazer a desmarcação das refeições. Ou marcações também. Para poder a criança ter refeição na escola. Por quê? Quando a criança não vai. Aí se você não desmarca a refeição. Está lá como aquela criança vai almoçar na escola. E então vai sobrar o que essa criança não comeu. Porque ela não foi. Então, para não ter desperdício. E sempre fala para desmarcar. É bem consciente fazer isso mesmo, né gente? Então, eu achei super legal essa ideia. Inclusive, foi a ideia de uma seguidora fazer esse vídeo compartilhando sobre a ementa escolar. Então, eu achei muito interessante. Quando ela me falou sobre a ementa. Eu falei assim, o que é isso? Onde é que acha isso? Aí, pela instrução dela, eu pensei. Ah, eu acho que vai ser por aquele site que faz a mesma marcação e desmarcação das refeições. Inclusive, eu vou falar para vocês também sobre o valor que a gente vai pagar para a escola. Para ela ter direito a voltar no transporte. Para você que é novo ou nova aqui no canal, eu te convidei a se inscrever. Porque a gente está assim, ó. Pertinho de bater os 6 mil inscritos. E quando chegar os 6k, eu vou fazer um bolinho aqui de comemoração. Então, já clica em se inscrever para a gente estar crescendo essa família. Vou deixar o meu Instagram também passando aqui. Que a gente interage diariamente, todos os dias por lá. Deixe seu like no vídeo, que é bastante importante. E é isso. Bora, então, começar aqui sobre o nosso assunto escolar das crianças. Porque eu sei que muitas mães que chegam aqui, chegam com muitas dúvidas. Como é que é as escolas aqui em Portugal, né? Ou para as mães também que estão se planejando para vir para cá, para Portugal. Tem essa curiosidade de saber como são as escolas aqui, né? Gente, a Késmer acordou e está aqui, né? No meu colo, no mano. Porque ela também está enjoadinha, com o nariz escorrendo. Enfim, está só os cabelinhos dela aqui. Então, ela está aqui no peito, enquanto eu vou ir falando com vocês, né? E enfim, gente. Sobre o cardápio escolar, é elaborado todo por uma nutricionista. Que eu achei um cardápio super completo. E é interessante que eu vou colar ali na parede. E vou ver, tipo, todos os dias o que ela vai estar comendo na escola. Então, assim, eu fico bem mais tranquila, né? Todas as mães, né? Enfim, gostam de saber o que a criança está se alimentando na escola. Olha, aqui tem o cardápio da segunda e da terça. Que ela já não foi, que foi de ontem, né? Que foi segunda-feira e hoje é terça-feira. Amanhã eu não tenho nem certeza se eu vou mandar ela para a escola já. Porque eu não sei como é que ela vai estar amanhã, né? Por hoje ela está, assim, muito rouca, ainda com tosse. Então, se até amanhã ela estiver, assim, ainda até amanhã cedo, né? De manhã. E ela acordar e eu ver que ela está, assim, indisposta com essa tosse ainda. Que nessa noite ela tosse bastante também. Então, eu não vou mandar ela enquanto ela não tiver 100%, né, gente? Porque como não é obrigatoriedade dela estudar, então ela não vai estar perdendo conteúdo, sabe? Nenhum na escola. Que legal. Tem até as informações nutricionais aqui, gente, ó. Ah, não sei se vai dar para vocês verem. Mas, ó, tem até a informação nutricional aqui dos pratos, ó. Não sei se está focando. Agora focou. Olha, aqui em cima tem escrito, né? A informação nutricional tanto de energia, proteína, lipídios, hidratos de carbono. Então, tipo assim, surreal, né, gente? Vamos falar, tipo assim, da diferença da merenda escolar do Brasil para Portugal. É bem grande, né, gente? Porque, assim, contando que nas creches, que nem no caso da Kenzie, no Brasil, o pré-escolar, eu não me lembro bem, mas se eu não me falho a memória, se inicia com 4, 5 anos de idade também. Que a criança começa lá no prézinho também, né? Pré-escolar, né? E aqui é obrigatoriedade a partir dos 6 anos. 5? 5, 6 anos. Ai, gente, minha cabeça hoje está, tipo, horrível, horrível. Três noites já que eu não durmo direito, porque as meninas, quando uma melhorou, a outra piorou, sabe? Então, assim, sem comentários, né? A cabeça como é que fica sem dormir direito. Acordando à noite para dar remédio e tal, faz parte, né? A diferença da merenda escolar do Brasil para cá é muito grande, contando que já tem essa parte aí de ter a nutricionista para estar vendo os alimentos necessários que as crianças precisam consumir para ter energia suficiente, a proteína. Na quarta-feira, por exemplo, se ela for amanhã, vai ter purê de legumes. Eu sei que ela vai ter muita dificuldade para se acostumar em comer assim, porque ela sempre foi uma criança, assim, bem joadinha para comer, sabe? Até a minha comida normal, que a gente tem uma cultura diferente, né, culinária diferente, ela sempre me deu um pouquinho de dificuldade para comer, né? Acho que toda criança nessa fase, né? Toda criança passa por uma fase, tem dificuldade para comer. Olá, meu amor, toda descabelada. Você está ouvindo o desenho? Oi, babies. É? Até a Késmer, gente, até a Késmer está, assim, numa fasezinha bem chatinha para poder comer também. Então, a gente que é mãe sempre está ali na hora do almoço. Come, menina, come, porque senão vai ficar magrela. Lá fora amanhã, vai ter purê de legumes, que é o prato de entrada, né? Tem prato de entrada, gente, e prato principal, se a gente tem noção. Aí o prato de entrada é sopa, né, que é purê de legumes. Aí o prato principal é salada russa com pescada, pescada, ela gosta, ela come em casa, que é aquele petisquinho de pescada. Pescada, pescada é peixe, gente, aqui, se eu não me engano, é, é, que eu sempre vejo escrito nos pacotes de peixe, pescada. Enfim, pescada e ovo, ela também gosta muito. As rodelas, ou seja, ovo ou as rodelas, acho que ovo cozido é a rodela, né? Batata, cenoura, feijão verde, ervilhas, pescada e ovo. Então vai ser o cardápio de amanhã do prato principal. Para os vegetarianos, vai ser salada russa de tofu, gente, tofu, chique. E batata, batata, cenoura, feijão, ervilha e tofu, envolvido em açafrão. Ai, que bonitinha a boneca, eu não vi, quer que a mãe põe, toquinha? E a sobremesa vai ser fruta da época, barra pudim, gente. Olha, olha esse cardápio. Meu Deus, né, meu amor? E fora isso, ainda tem, gente, o leite também, que eu coloquei lá, que ela toma leite com achocolatado. Então, Deus da saúde, amor. Então, para lanche da tarde, ele sempre oferece também o leite, né, com achocolatado. E o pão que a Quinze me disse que comeu na escola também. Então, o leite com achocolatado, eu marquei a opção que ela toma, sim, né, na escola também, para ela tomar. Na quinta-feira, vai ter sopa de alho francês e cenoura. O prato principal, gente, eu acho tão chique isso, o prato de entrada e o prato principal. E aí, o prato principal vai ser feijoada simples, carne de vaca e porco, feijão, couve, cenoura e arroz branco. Então, quando for uma merenda, sim, eu acho que ela vai comer. Mas é como eu disse, né, devagarinho ela vai crescendo, vai se adaptando e vai comendo, né. E a sobremesa é fruta da época. Fruta da época, eu não sei, gente, se é maçã. Sei lá, acho que pode ser tipo qualquer fruta, né. Fruta da época. Sempre tem só assim, fruta da época. Ela é tintureira, que eu não sei, faço ideia o que é isso. Tintureira estufada. Quem souber, pode deixar aí nos comentários pra mim, tá bom? Agradeço. Tomate e pimento. Massa, cotovelinhos. Também não sei o que é massa, cotovelinhos. Ah, tá, eu acho que é macarrão. Macarrão, cotovelinhos. Porque não existe macarrão, ele existe massa. Isso eu tenho quase certeza que é. Então, massa de cotovelinhos, aqueles macarrãozinhos assim, dobradinhos. Ah, sei lá, uns canudinhos assim, curvadinhos. E couve de bruxelas. Couve de bruxelas é couve-flor, se eu não me engano. Se não me falha a memória, couve de bruxelas é couve-flor. E cenoura cozida. E tem o prato vegetariano, né, que é lentilha estufada com tomate, pimento, massa, cotovelinhos. E couve de bruxelas e cenouras cozidas. O prato vegetariano praticamente só substitui alguma coisa de carne, se tiver, né. Ovo e tal. A sobremesa é fruta da época. Então, esse aqui é o cardápio já dessa semana, gente. Ó, tudo aqui, o que ela vai comer aqui, o valor nutricional de cada, ó. Gente, isso é muito importante isso. Sério, maravilhoso. Enfim, isso aqui eu imprimi tudo pelo site, que se chama Siga. Oi, meu amor. Agora, vamos lá. A merenda escolar no Brasil. Até onde eu vivi no Brasil, era assim. Agora, não sei se mudou aí com o governo, né, que prometeu tantas melhoras. Então, não sei como tá a merenda escolar no Brasil. Mas até quando eu morava no Brasil, até onde eu sabia, era praticamente... Jamais tinha, isso é com certeza, eu posso dizer, jamais tem um prato de entrada, um prato principal e sobremesa. Isso praticamente nunca teve no Brasil. Só nas escolas particulares, eu acho. Ainda mesmo assim, não tenho certeza. Nas escolas particulares, mas nas escolas públicas, era mesmo só assim, um lanche. Só durante, por exemplo, contando que aqui a criança fica o dia inteiro na escola. Desde manhã, ela entra, por exemplo, às oito e vinte, oito e meia. Vamos dizer, oito e quarenta, que é a hora que o ônibus vai voltar lá pra escola, até as nove, enfim. E quando é cinco e meia da tarde que ela volta pra casa, né. Então, praticamente é o dia inteiro. Contando de um lanchinho aí entre as dez, o almoço, o lanchinho da tarde, que é eu que mando no caso, né. Eu mando na lancheirinha o lanchinho da tarde dela. E, enfim, é o dia inteiro. Agora, no Brasil, não. No Brasil é, tipo, só meio período, né. Ou é período da manhã, ou é período da tarde. Então, se a criança estuda de manhã, a criança entra no Brasil, por exemplo, sete e sete e meia. Eu não lembro muito o horário que é no Brasil, mas eu acho que é entre sete e sete e meia. E daí fica desse horário até umas nove horas, né. Aí, quando chega nove horas, tem o recreio, a hora da merenda, né. Que é feita lá uma refeição. A maioria das vezes é sopa, né. Sopa quer dizer, tipo, de macarrão com poucos legumes. Eu acho que, pelo menos até onde eu me lembro, não tem, tipo, muitos legumes envolvidos na sopa. Aqui eles falam sopa, purê de legumes, por exemplo. Não, a sopa que serve lá é tipo sopa de macarrão mesmo, massa, né. Então, é sopa, ou muitas vezes pode ser ali um arroz temperado com frango, com carne de frango, ou com carne moída. Ou pode também ter pão. Geralmente, que eu me lembro, pode ser pão com carne moída. Eu acho que isso era mais na minha época, porque de hoje em dia eu não sei se servem mais isso na escola. Pão com carne moída, né. Podem servir também como merenda o pão, né. Seja com carne moída ou com manteiga. Mas nunca vi com fiambre e queijo, ou seja, com mortandela e queijo. E um suco, ou também bolacha, biscoito, né, de água e sal, ou de doce, de bolacha maria, com algum suco. Ou também, lembro que já teve leite com achocolatado e leite com café, ou leite puro. Enfim, o que eu me lembro é isso. E daí, se for a parte da tarde, basicamente é a mesma coisa, sabe. A parte da tarde, o que muda é o horário. Por exemplo, se a criança entrar ao meio-dia, uma hora, né, na verdade, uma hora. Quando é às quinze, ou quinze e meia, acho que são as quinze, para. E quando é às quinze e meia, volta. Tem trinta minutos aí, esse período de recreio para as crianças merendar, né, na escola. E a merenda, praticamente, pode ser igualada com o mesmo das crianças que estudam no período da manhã. Ou é sopa, ou pode ser um arroz temperado, com os pedaços de cenoura, com carne moída. Mas nunca, tipo, muita coisa que nem esse cardápio aqui. Então, é algo assim que, né, a gente já vê a diferença sobre prato de entrada, prato principal, sobremesa. Isso não tem no Brasil, é somente um lanche e pronto. E, às vezes, às vezes, eu me lembro que, quando o governo dá, né, tem algumas frutas. Tipo, na escola, pode ser que eles dão laranja. Ou, que nem quando tá na época de pocã, eu já vi também eles darem. Ou alguma banana, também já vi eles darem na escola no Brasil. Não sei se é em todo lugar, né, mas, pelo menos, onde eu morava. Às vezes, não era sempre, eles serviam. Após o almoço, tipo, junto lá com o almoço, que eles davam, junto com a merenda, no caso, eles davam uma fruta acompanhada. Mas, isso não era sempre, era às vezes, entendeu? A diferença é bem grande da merenda escolar aqui de Portugal pra merenda escolar no Brasil, né. Seja ela uma creche ou seja ela escola, normal. Gente, eu tava falando pra vocês, no vídeo passado, eu acabei esquecendo de mostrar a botinha que eu comprei por 4 euros pra 15 e pra escola. Que, inclusive, no dia que eu fui na apresentação lá da escolinha dela, ela foi já com essa botinha. E é muito confortável, gente. Já lavei, ó. Tá bem limpinha. Gente, 4 euros, você não tem noção. Olha, é dessa marca aqui, ó. Não sei se tá focando bem, mas dá pra ver o nome, né. E ela, assim, é de boa qualidade, gente. É porque tava em queima de estoque mesmo. Bem confortávelzinha. Achei muito bom, uma ótima aquisição, né. Fica ali no entroncamento, na cidade próxima aqui. Lá no Eleclerc. Eleclerc. É algo assim, gente. Mas, enfim. Vi e falei, não, por 4 euros vale super a pena. Ela era 14 euros alguma coisa. E aí, baixou pra 14 euros nada. Acho que era 19 euros e tal. A promoção por 4 euros, né. Aí, achei muito boa. Enfim, trouxe pra ela. Não podia deixar de aproveitar, né, gente. Não tem nenhuma varia nem nada. Ó, gente. Comprei também essa garrafinha. Essas duas, né. Essa daqui é da Kesmer, que é da Minnie. E essa daqui é da Kenzie. Ó, que tem a Minnie, tem a Elsa, o elefante. Ó, e a Minnie. Enfim. Aí, ela escolheu essa. E a Kesmer quis essa. Que daí eu mando pra Kenzie ir pra escolinha, né. Só que daí eu não ia comprar só pra ela, né. Porque quem tem duas fias sabe, né. Que você não tem que comprar pras duas, né. Mas foi bem baratinho. Eu não sei se tá o preço aqui ainda. Ó, 3 euros e 85. Cada garrafinha dessa lá no chinês. As meninas estão bem gripadas. Inclusive, a Kenzie hoje é terça-feira. E desde ontem que eu não mando ela pra escola. Que sexta ela chegou e já foi ficando ruim, na madrugada pra sábado. Dando febre, com gripe. Aí, esse aqui é o telão, ó. Que eu tô fazendo chazinho pra elas. Não só pra elas, como pra mim e pro Tiago também. Que a gente tá ruim da garganta. Mas as crianças ficam piorzinhas. Porque escorre nariz. Fica, né, aquela enjoo e tal. E a Kesmer também. Hoje tá bem enjoadinha. Mas a Kenzie ainda não tô mandando ela pra escola. A Kenzinha tá aqui, gente, ó. Tá aqui assistindo desenho. E eu tô pintando, esquecendo, brincando. É? Isso mesmo. Aí, ela tava aqui pintando aqui no chão, ó. Tá bagunçada aí. E ela ficou gripadinha, né, esses três dias. Aí, tá meio rouca ainda. Eu tô tossindo ainda. É, tá rouca e tossindo ainda. Aí, eu tô dando chazinho de hortelã. O xaropinho acabou de mel que tinha ali. Mas ela deu bastante febre, gente. No final de semana. Aí, essa noite foi a Kesmer. É, né? E os dentinhos dela, gente, eu mostrei também pra vocês que ela foi na dentista, né? Aí, quem vem no dentista hoje de novo. Eu falei. Vai consertar mais dentinho, né? Ah, cadê eu? Você quer ver também? Ah, tô consertando. Deixa eu ver meus dentes. Tá, espera aí. Aí, isso. Pega lá, velho. Deixa eu ver o meu dente. Qual dentinho que você vai arrumar hoje? É esse aqui. E o outro também. Aqui do outro lado, aqui, ó. Olha aqui as minhas, tão lindas. Tá enjoadinha. Tá linda. Né? Tá, a minha churona. Tá, vou ficar de cima. Tô lá. Hum? Só tem meninos aqui. Ninguém, não põe a boca. Tá, tá enjoada. Tá. Vai ser corajosa de novo? Sim. É? Mas, se quiser dar uma doidinha, depois tira e depois... É, vai com calma, né? Sim, vai com calma. Só incomoda um pouquinho, né? Sim, se incomoda. Só um pouquinho. A adulta vai falar assim... Não, 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 não. Não, não. Não, não. Vai tirando o lastro do cabelo. É, nesse vídeo. E, enfim, hoje é outro dia. Não é o mesmo dia que ela foi no dentista. Aquele tá quebrado aquele, né? Se não é aquele... Não, não tem mais quebrado aí, não. Agora já arrumou tudo. Dá um sorriso. É, já vai arrumar. Olha só, gente, como é que ficou os dentinhos dela. Como tá perfeito, gente. Ai, muito lindinho. Tem uma manchinha aqui, minha marronzinha. Mas ela falou assim, conforme foi passando o tempo, os dentinhos foram manchando de novo. E é só ir lá que ela vai dar uma polida, né? E pôr mais um pouquinho de massinha. Enfim, pra ficar branquinho de novo. Mas tá lindo, gente. Esse sorrisinho dela. Ai, tá muito perfeita, né? Ficou perfeito esse trabalho. Gente, o dentinho dela era quebradinho. Ela emendou um pedacinho, né? Na esquerda era quebradinho. No outro também. Enfim, tá de sorriso novo, minha princesa. Ai, ela não tá indo pra escola por isso. Porque está agripadinho. Porque quando tá agripado, as professoras falam que nem é pra mandar mesmo pra poder não contagiar outras crianças, né? Eu acho que é bem conscientizado, né? A gente não mandar pra escola sabendo que vai infectar outras crianças, né? Com o vírus da gripe. Porque agora chega no outono, com essa mudança de clima, chove, faz friozinho, calor. Aí, né? Vai chegando essa fase também das crianças ficarem todas constipadas. Até a gente, né? Grande. Grande. Mas, enfim. Achei muito interessante compartilhar isso aqui com vocês. Pras mamães que vêm pra cá. Ou pras mamães que já moram aqui. Mais pras mamães que estão se planejando a vir pra cá, né? Porque quando nós chegamos aqui, nós começamos a viver tudo isso na prática, né? Mas pra você que tá aqui e ainda tá perdida sobre isso. Ou pra você que ainda tá se planejando pra vir aqui pra Portugal. E tá pensando como é que vai ser aqui sobre as refeições escolar, né? Porque aqui é o dia inteiro, né? Na escola. Então, é assim o cardápio. Pode ser que varia de escola pra escola o cardápio. E também de acordo com a idade das crianças. Eu acho que pode variar. Vou falar pra vocês agora sobre o valor que a gente vai pagar pra escola. Pra quem se poder, enfim, ter direito a voltar no transporte, tá? Lembrando que nós somos o escalão A, né? Perante a segurança social. Nós temos a classificação do escalão A. Ou seja, o escalão A, que é o que não paga as refeições na escola. Graças a Deus, as refeições a gente não paga. Porém, a gente vai ter que pagar pelo prolongamento. Porque aqui, né? Como vocês já viram aí, compartilhei esses dias no vídeo. A escola fica longe da escola. Não tem como eu... A escola fica longe da escola. Nossa, fez todo sentido, né? A minha casa fica longe da escola. Não tem como eu ir buscar ela, por exemplo. Se ela entrasse às oito e saísse às quinze e meia, seria perfeito. Mas não tem como eu ir buscar ela, gente. Não tem como mesmo. É três quilômetros ou mais longe da minha casa. Contando que eu tenho essa pequenininha aqui, ó. Pra poder pôr no carrinho. Enfim, chega lá trazer ela no carrinho também. Foi as duas sentadas ali com o guarda-sol. E quando entrar em inverno, as coisas dificultam mais por aqui, né? Vem frio, né? Muito, muito frio. Vem chuva. Tem vez no inverno... Eu lembro do inverno passado. Chovia, tipo assim, semana seguida. Então, não dá certo. Algum dia ou outro, é claro que surgiu uma emergência. Eu vou ter que fazer isso. Vou ter que ir lá buscar ela, pôr no carrinho. Ou até mesmo um dia ou outro, que eu esteja tranquilo. O clima esteja agradável. E eu queira ir buscar ela. Eu posso ir buscar ela. Só é, né? Telefonar e falar, olha, vou buscar hoje às quinze às três e meia. Que nem na sexta-feira. Eu deixei até passando aí pra vocês. Eu busquei ela mais cedo. Na escola. Porque o Thiago tava em casa. Ele não tava bem. Só que, né, tivemos que ir lá buscar ela. Porque ela também tinha dentista. E tínhamos que ir lá na câmera. Ver sobre essa parte das refeições, né? Que é bom ter ido lá. Porque eu não sabia que a gente ia ter que pagar um valor. Mesmo não pagando a refeição. Mesmo sendo escalão lá. Que falam que tudo é gratuito. Eu acredito que tenha escolas que pode sim ser gratuito. Tendo escalão lá. Só que no caso da Kenzie. Ela tem que ficar no prolongamento. Pra ter direito a voltar no transporte pra casa. Ou seja. Ela vai de transporte e vai ter que voltar no transporte. Como eu disse, vocês não tem como eu ir buscar. Meu sonho é ir buscar minha filha às três e meia. Sério mesmo. Eu queria muito. Eu queria muito mesmo. Relutei. Vocês não sabem o quanto. Pra poder ver a possibilidade até de comprar bicicleta. Porque eu não tenho carta de condução, né, gente? Também o carro não fica aqui comigo. O Thiago tem vezes que trabalha numa cidade bem distante. Por exemplo. No caso hoje. Ele tá trabalhando numa cidade. Fica tipo a trinta quilômetros daqui. Então não tem como. A gente não tem dois carros. Não tem carta de condução. E não tem como ir buscar ela. Temos que pagar uma parte. Para ela poder ficar no prolongamento. Pra ter o direito a voltar no transporte. O transporte em si é gratuito. Mas o prolongamento que a gente vai ter que pagar. É pra ela poder voltar no transporte. Por conta do horário. Não tem outro horário de transporte. A não ser de manhã e é tardezinha. Não tem como tipo uma van vir trazer só ela aqui. Vocês entenderam? Então a gente vai pagar o valor de 7 euros por mês. É um valor bem em conta. Graças a Deus. Pelo escalão A. Se nós fosse escalão B era mais. E se não... E se fosse outro escalão também. Era mais ainda. Entendeu? Então as refeições a gente não vai pagar. O transporte não paga. O que a gente vai pagar é por esse valor do prolongamento. Pra ela ficar na escola. Pra voltar no transporte. Ai, que beijo maravilhoso. Pronto. Compartilhar com vocês. Porque eu achei muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo. Que é bastante importante. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.